de economia, você sabe o que são ações meme-stoques? O Samy Dana explica pra gente. Meme-stoque é uma ação que se torna popular nas redes sociais. O apelido vem do fato de que muitas viram memes devido aos inúmeros compartilhamentos na internet. Geralmente, são papéis que caíram muito, atraindo a atenção de muitos pequenos investidores. Aqui no Brasil, um caso conhecido, é o das ações da IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, que, passando por uma reestruturação e tendo perdido 95% de valor do mercado, tem 270 mil pessoas físicas como acionistas. Enfim, geralmente, esses meme-stoques são de empresas que vivem turbulências. Foi o caso, por exemplo, do Banco Credi Suíça. As ações do Banco Suíça, um dos maiores do mundo, passam por uma queda forte no ano, refletindo problemas de gestão, como o fato de estar sendo comandada pelo terceiro CEO, diferente em dois anos, de ter perdido 5 bilhões de dólares, equivalente a 15% do seu valor de mercado no colapso de um fundo pra quem emprestou dinheiro, além de outros problemas operacionais. E pra recuperar a confiança do mercado, o banco decidiu se reestruturar, vendendo ativos, processo que estava em curso quando passou a ser alvo de uma espécie de corrida, dado que tinha rumores que ele estaria à beira da falência. Com isso, o papel chegou a cair 18% em dois dias, obrigando a direção do banco a ir a público, dizendo que isso era um boato e que as finanças do banco estavam sólidas. No entanto, o estrago já tinha sido feito e as ações ainda não se recuperaram. Esse tipo de episódio está cada vez mais comum. Hoje, informações sobre empresas, sendo verdadeiras ou sendo boatos, são compartilhadas por perfis com centenas de milhares de seguidores. E com isso, acabam sustentando decisões de investimento que são baseadas quase exclusivamente ou exclusivamente na opinião que esses seguidores têm nas redes sociais. Evidentemente, isso traz instabilidade a um mercado que já tem sua volatilidade natural e cria a situação de que, para uma ação virar meme-estoque, só precisa chamar a atenção de alguém popular. A grande queda ou alta depois ocorrem inevitavelmente. E você, já tinha ouvido falar em meme-estoque? Bom dia a todos.